Eita mulher, e hoje você me perdeu e o Raqueno não te quer mais Isso é bando Raqueno na condição, falando de amor Um beijo não tem mais o gosto de antes Tô sentindo seu coração distante Cadê a pessoa que eu me apaixonei? E brigas e intrigas não serve de nada Você se distanciou na hora errada E essa distância só tem machucado Veja só, olha pra trás e veja que perdeu Se ontem cê me tinha, hoje não tem mais eu Você me perdeu Veja só, olha pra trás e veja que perdeu Se ontem cê me tinha, hoje não tem mais eu Você me perdeu Veja só, olha o que você cometeu O beijo não tem mais o gosto de antes Tô sentindo seu coração distante Cadê a pessoa que eu me apaixonei? Brigas e intrigas não servem de nada Você se distanciou na hora errada E essa distância só tem machucado Veja só, olha pra trás e veja que perdeu Se ontem cê me tinha, hoje não tem mais eu Você me perdeu Veja só, olha pra trás e veja que perdeu Se ontem cê me tinha, hoje não tem mais eu Você me perdeu Veja só, olha o que você cometeu Eita mulher, saiba de uma coisa Que eu escolho o vaquejado e não você Isso é banho, é o vaquejado A minha namorada tá querendo me prender Pois sabe, meu amor, que antes de te conhecer Vivia na balada, na caça e paredão Foi só você chegar e roubar meu coração Mas sabe, meu amor, por que vou te falar Eu vivo sem você, mas sem vaquejada não dá Amor, vou te falar Tentar te explicar Olha que eu vivo sem você, mas sem vaquejada não dá Eu vivo sem você, mas sem vaquejada não dá Eu quero mandar um forte abraço para a Paulistinha Modas A loja que veste o vagueiro Essa é a top, hein? Alô, meu parceiro Pedro A minha namorada tá querendo me prender Pois saiba, meu amor, que antes de te conhecer Vivia na balada da casa e paredão Pois só você chegar e roubar meu coração Mas saiba, meu amor, porque vou te falar Eu vivo sem você, mas sem vaquejada não dá Amor, vou te falar Tentar te explicar Olha que eu vivo sem você, mas sem vaquejada não dá Eu vivo sem você, mas sem vaquejada não dá Eu vivo sem você, mas sem vaquejada não dá Eu vivo sem você, mas sem vaquejada não dá E essa é mais uma composição do Vaqueiro Juntamente com minha amiga Adriele Vaqueira E meu parceiro Pinho Teclas Bora véi! Vaqueiro também fala de amor Olha aí, você batendo na minha porta mais de uma vez Qual foi a parte que você não entendeu que virou eu? Eu te falei, se fosse não tinha mais volta Você não ligou e foi embora E tá arrependido e quer voltar agora Porque você não valorizou Então meu amor você acabou E tá querendo ele de volta Pode ir embora, eu já deixei você de mão Você partiu meu coração E me deixou nessa tristeza Pode ir embora, e hoje eu não te quero mais Por favor me deixe em paz Eu arrumei uma vaqueira Que me fez tirar você Da minha cabeça E o nome dela é Pino Reis Nova canção do Vaqueiro Bora véi! Pra levar o nosso jogo para a sua cidade Que me deixou meu coração E me deixou nessa tristeza E me deixou nessa tristeza Pode ir embora, e hoje eu não te quero mais Por favor me deixe em paz Por favor me deixe em paz Eu arrumei uma vaqueira Que me deixe em paz Que me fez tirar você As lembranças que eu fazia Cima do paredão Quero ver o muquicar Fica novinha no meu paredão Vaqueiro tá preparado Vaqueiro tá de plantão É barra a noite inteira É muita condição E pra curar ressaca é só Lá para o meu colchão Fica novinha no meu paredão Vaqueiro tá preparado Vaqueiro tá de plantão É barra a noite inteira É muita condição Pra curar ressaca é só Lá para o meu colchão E pra cantar essa comigo Eu quero convidar ele Meu parceiro Alex Safadinho Chega pra cá vaqueira Tô chegando meu filho As lembranças que eu fazia Deixei no pé da ponteira Já selei o meu cavalo E só volto segunda-feira E nesse fim de semana Vou cair na bagaceira Caço um abasteço frio Bota um aqui na mesa Aumento o seu menino Que a parra é de primeira Meço whisky, Red Bull Tem tequila com limão Tem corote e escorpite Pra vinar, ficar no chão Hoje eu vou passar a mão Na primeira que dançar Em cima do paredão Quero ver o bubu quicar Hoje eu vou passar a mão Na primeira que dançar Em cima do paredão Quero ver o bubu quicar Tô quica novinha No meu paredão Vaqueiro tá preparado Vaqueiro tá de plantão É barra a noite inteira É muita condição E pra curar ressaca é só Vaqueiro dá condição E pra curar ressaca é Vaqueiro dá condição Vamos lá É a barra pra curar ressaca é a nossa Não se admire se um dia o mega foi invadir A porta na tua cara, eu te dei um beijo e parti Foi eu que mandei um beijo, fui pra matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade de ti Quando você chegar, mande uma carta pra mim Bote logo no correio, compras e dizem dar sim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caia no choro Chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Dá uma cara minha assim, eu gosto mesmo de ouro E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caia no choro Chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Dá uma cara minha assim, eu gosto mesmo de ouro Música Música Isso é banda vaquejada da condição Bora velho A vaquejada tá rolando, os paredes eu tô tocando E as minas já tão descendo e os cabras todos olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão Com a portina de couro com a canega na mão O chapéu tá na cabeça e as minas tombam no chão Eu desce do cavalo pra curtir no paredão 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 E pra cantar comigo eu quero convidar ele Compostou essa grande canção Meu parceiro, o coque boy, chega pra cá vaqueiro Tamo junto, neve de forro, zero A vaquejada tá rolando, os paredes eu tô tocando Duas minas já tão descendo e os cabras tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir E com a bota de couro com a estaleta na mão O chapéu tá na cabeça e as novinhas vão no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce o cavalo pra curtir o paredão É o do que põe, é o banqueiro da curteção É só, é só, é só, é só Quero mandar um forte abraço para o meu parceiro Razeque Produções, Alô Minha Bahia Isso é banqueiro da curteção E você não soube dar valor O vaqueiro é bruto, mas tanto te amou E você nunca soube cuidar de quem te cuidou bem E talvez não saiba o que é amor Veio calejada e me calejou Perrubando na parte do vaqueiro Que tanto te amou, e te amou, e te amou Iê, 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 não quero mais ninguém Iê, 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 não quero mais ninguém E você não soube dar valor O vaqueiro é bruto, mas tanto te amou E você nunca soube cuidar de quem te cuidou bem Talvez não saiba o que é amor Veio calejada e me calejou Derrubando na paz o vaqueiro que tanto te amou E te amou, e te amou E eu não quero mais ninguém Iê, iê, 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 não quero mais ninguém Termina com raiva assim sem pensar Coração botou fé Que o nosso pra sempre não ia acabar Eu só tô insistindo porque te amo demais Mas se tu for embora Nem preciso olhar pra trás Se terminar eu vou sofrer Coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado Mas quando eu superar você Aí tu vai aprender Ninguém é inesquecível E se terminar eu vou sofrer Coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado Mas quando eu superar você Aí tu vai aprender Ninguém é inesquecível É isso que tu quer Termina com raiva assim sem pensar Coração botou fé Que o nosso pra sempre não ia acabar Eu só tô insistindo porque te amo demais Mas se tu for embora Nem preciso Vem com raquete Vem, 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 vem Se terminar eu vou sofrer Coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado Mas quando eu superar você Aí tu vai aprender Ninguém é inesquecível E se terminar eu vou sofrer Coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado Mas quando eu superar você Aí tu vai aprender Ninguém é inesquecível Sai da frente pra que tá chegando o raqueiro Coração Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Quando me deixou aqui 1h15 da manhã Tomando o meu whisky Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Vem me fazer Feliz Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui 1h15 da manhã 1h15 da manhã Tomando o meu whisky Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Feliz E telefone pra contato É só ligar 0799 98 0634 73 Falar com o Marco Prozões Bora, véi! E pra levar o nosso show Para a sua cidade É só ligar 0799 98 0634 73 Olha quem disse Que vaqueiro não ama Mas pra ela eu entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela centava Aí eu viciei Vici que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela centava Aí eu viciei Vaqueira testar Bem diferenciada Ela capricha na sentada Ela capricha na sentada Ela capricha na sentada Olha quem disse Olha quem disse Que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela centava Aí eu viciei Olha quem disse Que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei Mas pra ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela centava Aí eu viciei Oh vaqueira testar Bem diferenciada Ela capricha na sentada Ela capricha na sentada Oh vaqueira testar Bem diferenciada Ela capricha na sentada Capricha na sentada Eu conheci ela na vaquejada Só com um olhar ela já me conquistou Logo percebi que ali começava Uma linda história de amor Em pouco tempo eu provei os seus meios Todo meu corpo logo arrepiou Ô morena você venceu esse vaqueiro Com a força do seu beijo amor Eu jamais quero um dia te deixar Sei que eu não consigo mais viver Tu és a estrela do lindo céu azul É meu amor Ô meu amor Amo você e quero estar Do seu lado por toda uma vida Ser feliz pra sempre Ô meu amor Amo você e quero estar Tu és o motivo do meu sorriso É tudo que preciso Eu jamais quero um dia te deixar Sei que eu não consigo mais viver Tu és a estrela do lindo céu azul É meu amor É meu amor Ô meu amor Amo você e quero estar Do seu lado por toda uma vida Do seu lado por toda uma vida Ser feliz pra sempre Ô meu amor Amo você e quero estar Tu és o motivo do meu sorriso É tudo que preciso É tudo que preciso As vezes o vaqueiro também Essa é diferenciado viu É mano vaqueiro da construção É Desde o início eu percebi que isso era amor Fiquei suando e meu coração acelerou E sem palavras eu fiquei a hora Sabendo que isso era Sabendo que esse era o começo de uma longa história E viver sem você não quero mais Esqueça tudo e todos que ficou pra trás Esqueça nunca o que eu vou te dizer Enquanto eu estiver com você eu vou te amar E não esqueça nunca sempre eu vou te amar E não importa o tempo mais eu vou te amar E não esqueça nunca sempre eu vou te amar Agora é só eu e você Desde o início eu percebi que isso era amor Fiquei suando e meu coração acelerou E sem palavras eu fiquei a hora Sabendo que esse era o começo de uma longa história E viver sem você não quero mais Esqueça tudo e todos que ficou pra trás Esqueça nunca o que eu vou te dizer Enquanto eu estiver com você eu vou te amar E não esqueça nunca sempre eu vou te amar E não importa o tempo mais eu vou te amar E não esqueça nunca sempre eu vou te amar Agora é só eu e você Banda vaqueira da condição falando de amor Não era pra ligar mas liguei Não era pra falar mas já falei Voltar, voltar Vamos deixar de ser Recomeçar outra vez Arruma sua mala Voltar pra casa Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser Recomeçar outra vez Arruma sua mala Arruma sua mala Arruma sua mala Volta pra casa Por que não volta Por que não volta Dá tudo do jeito que tu deixou Por que não volta Pra mim de novo amor Por que não volta Dá tudo do jeito que tu deixou Não era pra ligar Não era pra ligar mas liguei Não era pra falar mas falei Voltar, voltar Vamos deixar de ser Recomeçar outra vez Arruma sua mala Arruma sua mala Arruma sua mala Volta pra casa E o amor que a gente faz Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser Recomeçar outra vez Arruma sua mala Volta pra casa Por que não volta Pra mim de novo amor Por que não volta Dá tudo do jeito que tu deixou Por que não volta Pra mim de novo amor Por que não volta Dá tudo do jeito que tu deixou Por que não volta Por que não volta Por que não volta Não volta Por que não volta Pai tudo do jeito que tu deixou Marquei com ela lá na vaquejada Tava tudo certo e tudo mudou E quando eu ia descer a boiada Vi ela com o outro e me desconcentrou Tô comendo um pão Que a sua barragem Que a sua barragem amassou Engolindo orgulho Por que não volta O que meu ego não quer Coração Não aceita que ela me deixou Perdi a barragem amassou Pedia a vaquejada E também a mulher Levez era uma triste Asa no amor Interesseira e bandida O outro se mandou Levez era uma triste Asa no amor Ela foi embora com o vaqueiro que ganhou Bebê era uma pisteada no amor, interesse de bandida, o outro se mandou Bebê era uma pisteada no amor, ela foi embora com o vaqueiro que ganhou Marquei com ela lá na vaquejada, tava tudo certo e tudo mudou E quando eu ia descer a boiada, vi ela com o outro e me desconcentrou Tô comendo o pão que a sua barra de amassou, engolindo orgulho, o que meu ego não quer Coração, não aceita que ela me deixou, perdi a vaquejada e também a mulher Bebê era uma pisteada no amor, interesse de bandida, o outro se mandou Bebê era uma pisteada no amor, ela foi embora com o vaqueiro que ganhou Levei Jaru na pista e Ana no amor, interesse de bandida, um outro se mandou Levei Jaru na pista e Ana no amor, ela foi embora com o vaqueiro que ganhou Veja só a nossa história como tá diferente de tudo que o povo falou Que não era amor Eu sonhava em te ter pra sempre, mas sabia que na vida não era fácil assim Ter você pra mim Mas quando é amor de verdade, ninguém atrapalha, o povo fala Mas depois se cala é o amor, a gente briga mas volta Quando é amor de verdade, ninguém atrapalha e o povo fala Mas depois se cala é o amor A gente briga mas volta E esse amor Amor Sempre foi Só que entre nós dois E esse amor Amor Sempre foi Só que entre nós dois Veja só a nossa história como tá diferente de tudo que o povo falou Que não era amor Eu sonhava em te ter pra sempre, mas sabia que na vida não era fácil assim Ter você pra mim Ter você pra mim Mas quando é amor de verdade, ninguém atrapalha, o povo fala Mas depois se cala é o amor A gente briga mas volta Quando é amor de verdade, ninguém atrapalha, o povo fala Mas depois se cala é o amor A gente briga mas volta A gente briga mas volta E esse amor 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 Sempre foi Só que entre nós dois E esse amor 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 Sempre foi Só que entre nós dois Amor 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 Legenda por Sônia Ruberti